Estou numa missão para fisgar o maior bagre do Amazonas, a Piraíba. Pois quero provar que essa história de eles engolirem pescadores é mais do que história de pescador. E depois de pegar um jaú grande numa junção de rio, acho que sei onde poderei pegar um monstro. É aqui, é aqui que as águas se encontram. Esta é a água preta do Rio Negro que desce e se mistura com a água branca e lamacenta do Rio Solimões. E juntos eles formam o poderoso Amazonas. Esta deve ser a maior junção de rio do mundo. E todo mundo diz que os bagres adoram junções de rio. Então este lugar deve ser perfeito para a mãe de todos os bagres. O lugar onde esses dois rios se encontram tem mais de um quilômetro e meio de largura e mais de 60 metros de profundidade em alguns pontos. E ao longo de mais de 6 quilômetros, essas duas vias fluviais não se misturam devido às velocidades e temperaturas diferentes e à sedimentação. Júlio Cavalcante pegou uma Piraíba de 96 quilos na junção dessas águas. Mas em outra ocasião, ele quase morreu aqui, quando a linha se enroscou em seu corpo e começou a puxá-lo para fora do barco. Ele teve que se soltar usando a própria faca. Júlio diz que o sucesso de sua pescaria se deve a uma isca secreta que ele enrosca no anzol, fecha numa lata de alumínio e deixa cozinhando ao sol por três dias. Puxa vida. A maioria dos peixes neste rio vai saber que esse negócio está por aí. Tá bom. Nossa! Isso parece tão... Nossa! Nunca vi nada parecido com isso. Mas é muito boa. O bicho gosta demais. Que bom. Vamos ver se dá certo, então. São as tripas. os miúdos de oito frangos. Os intestinos inteiros de um frango são deste comprimento. Estão enrolados. Ele usou oito intestinos de frangos para fazer essa isca. E ficou deste jeito. Eu acho que agora, com isso, eu estou pronto para pescar.